Acho que é uma grande preocupação da imprensa como toda essa questão da fake news. Na Band, nós temos até uma parceria com Prova, que é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, mais 28 imprensas de comunicação, justamente criaram canais nas redes sociais do projeto Comprova para tirar dúvidas e tudo mais, mais do que isso, para postar a verdade e combater a fake news. Mas ao mesmo tempo tem tanta informação, tanta coisa acontecendo, que não dá para literalmente ficar perdendo tempo com fake news. Existe a instrução quase que diariamente no jornal da Band, para que as pessoas prestem atenção naquilo, comprovem, chequem aquilo, vão passar para frente, principalmente pelo WhatsApp, mas é uma briga. Uma briga do momento é com o coronavírus, é com o Covid-19, não tenha dúvida, é também com a questão da fake news. Você acha que... Vocês procuram, lógico, tem um filtro, mas você acha que a população sabe também filtrar a informação que ela recebe ou não? Não sabe filtrar e não é tão difícil conseguir filtrar. Eu tenho um exemplo no jornal da Band, na semana passada, falando o seguinte, fui até radical e disse, olha, tudo que você recebe no WhatsApp é mentira. Até que você prova o contrário. Como você prova o contrário? Vamos dar um exemplo. Surgiu recentemente uma fake news em Sorocaba, que a prefeitura, a prefeita, teria feito um decreto, ou derrubava um decreto para que as pessoas voltassem ao trabalho. É fácil. Entre nas redes sociais ou nos canais da imprensa de Sorocaba. Tem essa informação lá? Não tem? É mentira. Entra nos canais das redes sociais da prefeitura de Sorocaba. Tem lá essa informação do que voltaria ao trabalho? Não tem? Então é mentira. Porque a imprensa sorocabana, a prefeitura de Sorocaba, são os principais interessados em informar essas questões pontuais e fortes, como nesse caso. Então não é tão difícil checar. É que é muito mais fácil você replicar. Você passar para frente é um clique só. De repente chegar, você precisa perder ali 30 segundos do seu dia para fazer isso. Mas valeria muito e vale muito a pena fazer isso.